Fala aí pessoal, beleza? Felipe aqui com mais um vídeo para o canal e vamos lá que a Apple... Como assim Apple? Um iPhone menor que o iPhone mini, que o 12 mini no caso? Vai deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se não for inscrito e vamos lá, vamos com o vídeo. Bora! Bom gente, como vocês sabem o iOS 15 está quase aí, nós estamos agora no beta 6, é o último beta lançado, o beta 6, e o evento da Apple está vindo aí, deve chegar no meio de setembro. Até lá vamos ter outros betas no iOS 15 e mais rumores do iPhone que vai vir aí, que é o iPhone 13, né? E fora as outras novidades que eu já falei para vocês em um outro vídeo, que a Apple talvez faça mais eventos, né? Não seja um evento só e sim três. E como vocês sabem, o iPhone 12 mini não está sendo o campeão de vendas, é pelo tamanho dele mesmo, né? Só que estão falando aí de um iPhone menor, que a Apple já tentou lançar um iPhone menor? Estou falando sério? Segunda matéria que está aqui na descrição, aí você aproveita e faz o quê? Deixa o like aí embaixo, seu like sempre ajuda. E se não for inscrito no canal, se inscreve aí para dar uma força para a gente. Se inscreve aí e você não perde nenhum vídeo aqui do canal. Uma sessão do e-mail rotulado iPhone, Joss e Bob, referindo-se ao atual executivo da Apple, Greg Josiak, e ao ex-executivo da Apple, Bob Mansfield, teve como objetivo estabelecer o roteiro para o iPhone. Jobs observa no e-mail que, para 2011, a Apple gostaria de lançar uma versão Plus do iPhone 4. Seria um iPhone 4 Plus, com antenas aprimoradas, um ponto provavelmente inspirado no Antena Gate. Aquele problema que teve que você não estava segurando o iPhone do jeito certo. Lá no iPhone 4, lá atrás. Teria câmeras melhores, software também, o iOS melhor. A Apple finalmente seguiu esse plano com o iPhone 4S. Não foi Plus, foi o 4S. É, tá bom. O último ponto do e-mail é talvez o mais interessante, onde Jobs lista. Plano nano do iPhone. Imaginem um iPhone nano. Olha, o Studio Jobs era um gênio, ninguém vai discutir isso. Só que, ainda bem que certas coisas não foram lançadas. Com uma meta de custo em mostrar modelo e outras renderizações, Johnny, que seria o Johnny Ive, creio eu, rumores estavam circulando entre 2009 e 2011 sobre a Apple planejar lançar um iPhone nano, que nunca se concretizou. Ainda bem, ainda bem. No e-mail, Jobs também listou que quer criar um modelo de iPhone de baixo custo, baseado no iPod Touch, para substituir o 3GS. No entanto, o The Verge observa, não está claro se o iPhone nano referenciado no e-mail é o iPhone de baixo custo que o Jobs estava falando, né? Engraçado, né? A Apple nunca lançou um telefone de baixo custo, realmente, né? Tentou com a linha 5C, mas... não foi lá essas coisas, né? Seria interessante a Apple lançar alguma coisa de baixo custo mesmo, tipo, lá no chão. É verdade. A Apple, até 2014, tinha oferecido apenas um iPhone do tamanho único. Com o iPhone 6, em 2014, a empresa introduziu o iPhone 6 Plus, junto com o iPhone 6, né? Aqueles telefones dobráveis aí da Apple. Que agora o povo fica falando aí do Galaxy Fold e tal, mas a Apple já lançou um dobrável, pô. O iPhone 6. Vocês não se lembram? E com o iPhone 6 Plus, introduzindo a nomenclatura Plus no iPhone, pela primeira vez, né? Desde então, a empresa alterou drasticamente sua estratégia para o iPhone, oferecendo uma ampla gama de tamanhos de iPhone, na esperança de segmentar clientes que gostam de aparelhos cada vez menores. Isso era na época, né, gente? Porque agora, né, o iPhone 12 mini não fez tanto sucesso, infelizmente, eu até gosto desse modelo de iPhone, ele não fez tanto sucesso. Vai lançar o iPhone 13 mini, vai vir aí o 13 mini. Só que se o 13 mini também não for um sucesso, provavelmente a linha mini vai morrer aí, não vai ter um 14 mini. E como seria um iPhone nano, hein? Não dá nem para imaginar, hein? Seria tipo um negócio meio assim, sei lá, de 4 polegadas, 3.5. Não dá nem para imaginar, na boa. Ainda bem que não foi ao mercado, né? Não deve ter ficado muito bom. E é isso aí, gente. Se gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal se não for inscrito, deixe o comentário aí também, se você quiser. Ativa o sininho e até a próxima. Valeu! Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.